Campanha Somos Todos do Mesmo Sangue une Hemocentros de todo o Brasil em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado hoje. Quem chegava ao Hemorio, Hemocentro coordenador do Estado do Rio de Janeiro, encontrava o local todo enfeitado e recebia uma lembrança pelo Dia Nacional do Doador de Sangue. Logo na entrada, a mensagem De Asas à Solidariedade motivou a foto tirada por Denise Conceição para incentivar mais pessoas a doarem. A vida não espera, né? Deus deu a vida pra gente e a gente tem que aproveitá-la da melhor forma possível. E a melhor forma é essa, é um doando pro outro, é um ajudando o outro. Nessa semana dedicada aos doadores, Hemocentros de todo o Brasil se uniram pela primeira vez na campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, como forma de destacar a importância deste gesto, sobretudo durante a pandemia, período em que houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do Brasil. O número de doações ainda está abaixo do normal e o número de transfusões aumentou muito e a gente está muito receoso porque dezembro é sempre um mês muito complicado, que é um mês de verão, festas de Natal, de Ano Novo, férias, etc. Então a gente teme muito que caia mais aí no dezembro, então a gente apela a população para que não esqueça de doar sangue, que isso vai ajudar a salvar muitas vidas. Cada Hemocentro desenvolve ações locais que incentivam a participação. Aqui no Rio de Janeiro, uma parceria entre o Hemorio e um aplicativo de transportes oferece R$ 20,00 de desconto em corridas de ida e volta para casa, aqueles que vierem doar. O Hemocentro espera receber ao longo desta semana 1.500 doações, o que equivale a aproximadamente 6 mil vidas salvas. Essa é a 26ª doações, 26 doações com essa e todos os anos, principalmente quando é o dia do doador, dia 25 de novembro, eu estou sempre aqui. Primeira vez que eu tirei sangue eu fiquei com medo. Aí depois me falaram que uma bolsa de sangue pode doar 4, 5 pessoas, eu falei, agora é comigo mesmo. Mas para mim é um prazer, eu fico mega feliz quando eu fico doando sangue. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.